Fala pessoal, professor Heldo aqui com vocês. Hoje nós vamos trabalhar uma ferramenta chamada Prezi. O Prezi é uma ferramenta de apresentação de slides, muito parecido com outras ferramentas que a gente já trabalhou, PowerPoint, Google Apresentações, porém ele tem algumas especificidades. A primeira delas é o formato, como ele trabalha. Então o Prezi pode ser trabalhado de diversas formas. Ele tem layouts bem interessantes, bem legais, que a gente não consegue trabalhar dentro do Google Apresentações ou do PowerPoint. E ele apresentou uma ferramenta nova agora, uma ferramenta muito interessante chamada Prezi Vídeos. Com essa ferramenta, nós conseguimos criar uma apresentação que vai passar enquanto nós estamos aparecendo nessa apresentação. Gente, é muito legal, muito interessante. Eu vou mostrar para vocês como é que faz agora aqui. Primeiro nós vamos ver como ela fica, para vocês terem uma ideia de como é que é. e depois nós vamos fazer o passo a passo de como fazer essa apresentação. Certo? Então, forte abraço e me acompanhe nessa. Então, pessoal, esse aqui é o Prezi Vídeo. Então a gente vai criar uma apresentação. E após criar essa apresentação, nós conseguimos utilizar essa apresentação enquanto nós estamos aqui, aparecendo nesse lado do vídeo. Então a gente aparece aqui e a apresentação aparece aqui. Claro que existem vários layouts diferenciados para a gente trabalhar. Vou mostrar eles para vocês. Mas mais ou menos ele funciona assim. Eu vou dando o espaço aqui enquanto a apresentação vai passando. Então eu vou falando sobre o que aconteceu. Então assim a gente consegue mostrar para o aluno enquanto nós estamos aqui do lado. Veja que interessante. É uma sacada muito, muito legal. E assim a gente vai construindo a apresentação. Então, tudo isso passando enquanto nós estamos aqui. Então ele é bem fácil, bem legal de utilizar. E nós vamos fazer ele passo a passo agora. Certo? Vem comigo então. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar então a construir essa nossa apresentação. Certo? Então, vamos abrir o nosso navegador. E aqui a gente vai primeiro acessar o Prezi. Pesquisa no Google. Você vai aparecer aqui. Software Prezi ou esse aqui. Esse é o símbolo do Prezi. Esse é o software que a gente vai utilizar. Clica aqui. Ele abre. Então você vai vir em iniciar. E vai criar uma conta. Então desce aqui embaixo. E aqui aparece. Cadastre-se no Facebook. Cadastre-se com o Google. Ou inscreva-se com a conta da Microsoft. Você escolhe qual vocês quiserem. Ou você pode se cadastrar diretamente sem precisar. Nada disso. É só preencher aqui com o e-mail, senha e prosseguir. Então o cadastro é super fácil, super simples. Eu vou entrar com o meu, que já está aqui. E vamos lá. Quando a gente cadastra, quando a gente entra, ele já vai com todos aqueles que você já criou. Então veja que eu já criei vários e diversos prezes. Eles estão aqui. Então a gente pode acessar eles de qualquer lugar. Ele está automaticamente na nuvem. Onde você for ter na internet, acessa um navegador e procura. Você vai ter acesso a ele. Vai poder apresentar. Então vamos lá. A gente está aqui. E vem em mais. Ao clicar aqui, você vai escolher apresentação, vídeo ou design. Para aquilo que nós queremos hoje, nós vamos em apresentação. Ele vai carregar todos os formatos de apresentação que tem. Então a gente pode escolher. Aqui são os modelos clássicos. Que eles são aqueles modelos de apresentação normal. Estilo PowerPoint e estilo Google Apresentações. Porém, como ele tem um layout diferenciado, ele aparece toda a apresentação e ele vai montando. Vou fazer um tutorial sobre isso também. Mas não hoje. Hoje nós vamos falar sobre o modelo de vídeo. Então clica aqui. E aqui a gente vai escolher o modelo de vídeo. Então, para fazer aquele que eu mostrei para vocês antes. Certo? Então você pode fazer um do zero. Ou você pode escolher algum que esteja já pronto. Que já tenha um layout preparado. Então é só escolher aqui. É só a gente procurar. Vamos escolher um. Esse aqui é aquele que eu utilizei ali. Que vocês viram. Eu vou procurar outro aqui. Vamos lá. Eu vou escolher este. Então é um modelo com quatro tópicos já pré-programados. Eu posso incluir mais. Posso tirar um título e tudo mais. Então eu posso verificar como ele funciona. Tópico um. Tópico dois. E ele vai sendo montado assim. Eu vou escolher este que é um modelo mais simples. Porque eu quero um modelo mais simples. Recomendo a vocês o seguinte. Antes de começar a fazer uma apresentação em qualquer apresentador. Montem ela antes em formato de documento. Então eu montei a minha apresentação aqui. Que eu vou trabalhar. Então é a base econômica da sociedade. Eu vou parar aqui. Eu vou trabalhar até esta parte aqui. Nesta apresentação. Depois na próxima apresentação. Eu vou trabalhar o modelo capitalista em diante. Então é uma apresentação para a sociologia do segundo ano. Então eu vou vir aqui. E CTRL C ou copiar. Esse é o meu título. Aqui eu colo o título. Podia só escrever. A base econômica da sociedade. Quanto faz. Quem pode ver esta apresentação. Então aqui vem um detalhe bem importante. O Prezi. Ele tem duas formas de poder ser utilizado. A primeira delas é a free. Que é o que nós vamos utilizar aqui. E a segunda delas é a paga. Então ele tem sim uma modalidade paga. Na modalidade free ele tem algumas travas. Por exemplo. Eu não posso vir aqui e bloquear o acesso de outras pessoas à minha apresentação. Eu preciso deixar ela disponível para qualquer pessoa na web. Então diferente do Google Apresentações. Onde eu posso criar uma apresentação que fica só para mim. No Prezi eu tenho que liberar essa apresentação. Qualquer pessoa na web vai poder acessar. E vai poder ver a apresentação. Ele não vai poder mexer na sua apresentação. A menos que ele crie uma cópia. Aí sim a pessoa pode fazer. Isso é um problema? Do meu ver não. A meu ver isso é uma coisa bem tranquila. Eu próprio já utilizei a apresentação de outros profissionais. Nas minhas aulas. Inclusive sempre dando os direitos. Sempre dizendo. Essa apresentação é do professor tal. Essa apresentação é da professora tal. Mas é uma questão de escolha. O valor do Prezi Plus. Ele é de 7 dólares por mês. Está faturado anualmente. Então você precisa comprar uma conta. E daí você tem ela mensal. Como eu disse. Vamos utilizar a Free. Ela libera praticamente tudo. Dá para fazer todo o processo com ela. Mas algumas coisinhas ficam trancadas. Então clica em continuar. E ele vai abrir a apresentação. Então ele abre os tutoriais. Você pode acessar e procurar. E ver cada tutorial de como é que funciona. Pessoal. Então vocês estão vendo que aqui apareceu a apresentação. Ela está ainda sem formato. O conteúdo não está aqui. Mas ela já está formatada. E vocês podem ver que no fundo aparece uma imagem. Que não é a nossa imagem. Que era aquilo que a gente queria. Não é? Então o que acontece? Aqui aparece. Prezi Vídeo. O Prezi Vídeo coloca você ao lado do seu conteúdo. Para uma experiência interativa e imersiva como nenhuma outra. Comece já. A gente clica em comece já. E ele vai pedir para permitir a câmera. Então vou permitir aqui a minha HD web. Permitir câmera. E ele vai abrir a câmera. Muito bom. Então aqui está aparecendo a câmera. Está vendo? Eu estou usando a câmera do notebook. Porque eu tenho uma outra câmera. Essa que está gravando o OBS no momento. Então ele vai aparecer aqui. Certo? Eu vou desligar a câmera para a gente poder fazer o vídeo. E depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai abrir de novo. Ah, mas vocês podem fazer toda a edição dele com a câmera aberta. Não precisa desligar ela. Ok. Então vamos lá. Como é que a gente vai editar esse vídeo? Primeiro aqui embaixo nós temos o logo do Prezi. Então aqui tem outra situação. Quando estivermos trabalhando com o Prezi Free. Ele vai aparecer o logo. Não tem como a gente tirar esse logo. Ele vai estar sempre aqui. Eu vou editar o texto aqui. Colocando o título que eu tinha trabalhado. Então o título é A Base Econômica da Sociedade. Bom, veja que eu posso mexer como eu quiser. Aqui embaixo ele tem um subtítulo. Eu posso colocar. Vamos mudar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui como subtítulo. A Base Econômica da Sociedade. E o meu título vai ser Economia e Sociologia. Vou aumentar um pouquinho aqui. Olha só. Eu posso editar como eu quiser. Colocar onde eu quiser. Se eu quiser colocar para cima, para o lado. Aonde eu quiser. Vou deixar aqui. Aqui. O que vai acontecer? Esse título vai ficar aparecendo toda vez que eu vim para o meu slide principal. Então veja o seguinte. Esse é chamado de visão geral. É o slide principal. Aonde vai aparecer tudo. Se eu clicar na seta da direita. Ele vai para o primeiro slide. Então esse é o primeiro slide. Ok? Vamos lá. Eu vou voltar para a gente trabalhar. Porque vocês precisam entender o seguinte. Aqui é um slide. E ali dentro é outro. Pessoal. Esse tipo de animação. Zoom in. Zoom out. Tudo isso você pode fazer de forma automática. Aqui nós vamos manter o automático para ficar mais fácil. Então eu recomendo que a primeira vez vocês utilizem um modelo padrão. E moldem esse modelo padrão. A apresentação que vocês querem utilizar. E depois comecem a se aprofundar. Então existem várias formas de criar animações. Colocar novos tópicos. Novos vídeos. Você pode colocar gráfico. Tem um monte de coisa para ser feita. Então isso vocês vão ter que ir mexendo nele para aprender. A primeira vez vamos fazer o básico. Então o que eu vou fazer? Eu tenho que editar aqui. Então vamos lá. Eu vou trabalhar com o meu primeiro texto. Então a base econômica da sociedade. Está aqui. E esse é o texto. Quando nós trabalhamos uma apresentação de slides. Não importa aonde for. Isso é bem importante de ser entendido. Nunca. Jamais. Enchem de texto. Muito texto atrapalha a apresentação. Uma boa apresentação de slides. Uma boa apresentação. Ela tem que ter imagens. E deixar para que você fale. Você tem que falar. Certo? Uma apresentação. Ela é feita assim. Você une a parte visual. Que são imagens. Com a parte auditiva. Que é a sua voz. Que é você falando. Por isso que. Essa forma de apresentar. Onde você fica de um lado. E a apresentação do outro. Ela complementa. E junta. Formas bem interessantes. De se trabalhar. Um conteúdo. Para a sala de aula. Certo? É muito legal. Muito interessante. Por causa disso. Porque você junta essas duas partes. Então evitem textos longos. Por isso que a gente constrói isso aqui. Esse é o texto. Beleza. Todo esse texto. Eu vou botar tudo isso aqui no meu slide? Não. De maneira nenhuma. Eu vou trabalhar pontualmente. E vou colocar várias imagens. Que representem aquilo que eu quero falar. Vamos lá. O primeiro tópico. Então eu tenho aqui quatro tópicos. No meu esquema. Eu teria uma introdução. Que trabalha toda essa parte aqui. Do que é modo de produção. E depois os três, quatro modos de produção. Que eu vou trabalhar. Ok? Hoje eu vou trabalhar com quatro modos de produção. Então eu tenho aqui quatro tópicos. Mas eu preciso de cinco. Eu vou selecionar um tópico aqui inteiro. Eu vou dar um CTRL C para copiar esse tópico. Ou é só vir aqui e clicar em copiar. Seleciono do lado de fora aqui. E colo. Copiando e colando no Prezi. Ele normalmente pede para a gente fazer isso. CTRL C e CTRL V. Então eu vou dar um CTRL V. E ele vai jogar o tópico aqui. Está vendo? Ele jogou o tópico para cá. Ele é igual aquele ali. Eu vou puxar esse tópico. Que vai ser o último. Estão vendo aqui? Se vocês prestarem atenção. Ele começa aqui. Tem uma linha que traz para esse. Para cá. Para cá. E para cá. Então esse vai ser o último tópico. Que eu vou trabalhar. E eu vou trazer ele para dentro do meu slide. Ok? Olha só. Ele ficou meio embaralhado. Não é? Eu vou clicar em voltar. Para ele voltar para o tópico inicial. Para a visão geral. Ah! Ele ficou meio embaralhado aqui. Como é que eu faço isso? Eu posso mexer. Vim aqui. Mudar. Colocar ele em vários pontos. Como eu quiser. Ou eu posso vir aqui em cima em modelo. Interessante. Se eu venho em modelo. Eu vou ver aqui os vários modelos que tem dessa apresentação. E eu vou selecionar. Ele vai automaticamente colocar eles em ordem. Se eu quiser que fique para o lado de lá. Se eu quiser que fique assim. Eu posso colocar em outro formato. Ou todos embaixo. Olha só. E aí ele busca aqui. Eu hoje quero esse aqui. Certo? Então eu vou deixar assim. Fecho aqui. E vamos de novo. Seleciono o geral. E o meu primeiro tópico é esse aqui. Por que eu avancei nele? Para saber qual que é o primeiro. Eu volto nele. Eu sei que esse aqui é o primeiro. Quando eu cliquei aqui. Eu vejo. 2 de 3. 4 de 5. 6 de 7. 8 e 11. Então eu vou selecionar aqui. E eu vou mudar o texto que está aqui. Então clica duas vezes e muda o texto. Qual que é este texto? É esse aqui. Modos de produção. Eu vou selecionar. Ctrl C. E Ctrl V. Então esse primeiro tópico vai falar sobre os modos de produção. Ah, mas Heldo, mas e essa parte aqui que você trabalhou? Isso aqui é texto. É texto. E texto não aparece. Eu já falei para vocês. Texto não aparece. Na hora que eu estiver apresentando. Esse texto vai servir como base. Para eu apresentar o primeiro slide. O geral aqui. Certo? Então essa apresentação aqui vai aparecer. Economia e Sociologia. Base Econômica da Sociedade. Então eu vou puxar aqui para o lado. Para não ficar embaixo do logotipo do Prezi. Então quando eu estiver trabalhando isso. Eu vou explicar. O que é a Base Econômica da Sociedade. Ao explicar o que é essa Base Econômica da Sociedade. Eu vou me utilizar desse texto aqui. Vai estar aqui para mim. Certo? Então. Modos de produção. Feito aqui. Eu vou clicar e vou para ele. Vocês vão ver que quando vocês forem para ele. Ele voltou aqui. Double Click to Edit. Ele ainda está em branco. De novo. Então eu tenho que colocar de novo. Vamos ver. Modos de produção. Vamos abrir um pouquinho. Para caber tudo em cima. Double Click to Edit. Certo? Então aqui eu posso colocar textos. Posso colocar imagens. E etc. Então. Vamos colocar uma imagem. Vamos colocar uma imagem. Então eu venho aqui em cima. Inserir. E aí eu venho em Imagem. Aqui tem algumas imagens pré-carregadas. Que são com base no que tem no próprio Prezi. Essas são as imagens free. Que a gente pode pegar a qualquer momento. E aqui tem imagens bloqueadas. Somente quem tem o Premium. O Prezi Plus. Consegue acessar essas imagens. Mas eu não preciso fazer isso. Eu posso simplesmente carregar uma imagem. Uma imagem da onde? Do meu computador. Ok? Então vamos lá. Eu vou falar sobre modos de produção. Vou pesquisar uma imagem no Google. Caravilha. Clico em Imagem. E aqui tem um monte de imagem. Que pode representar os modos de produção. Eu seleciono uma. Salvo ela no meu computador. E beleza. Está pronto. Agora eu venho em Carregar Imagem. Ele vai abrir no meu computador. Eu vou lá onde está a minha imagem. Pronto. Então a minha imagem carrega aqui. Então eu vou falar sobre modos de produção. Eu vou tirar o meu texto para o lado. E vou colocar a minha imagem aqui. Posso mexer aqui o quanto eu quiser. Essa imagem vai representar os modos de produção. E aqui um texto. Eu vou colocar um texto. Eu vou colocar alguns pontos chaves. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar alguns pontos chaves. Certo? Então vamos lá. Vamos colocar alguns pontos chaves. Bom, então aqui eu montei o meu primeiro slide. E basicamente é isso. Então é super simples, super fácil. Vejo que não tem muita complicação. Vou adiantar o vídeo para que a gente possa então diminuir esse tempo. E aí eu vou editar slide por slide. Eu reduzi a velocidade para a gente falar sobre a inserção de uma animação. Vejam bem. O meu slide ficou meio carregado por causa da imagem grande. E eu sei que eu vou ter muitos textos para serem colocados aqui. O que vai acontecer? Se eu colocar o texto aqui ou se eu colocar o texto aqui, ele vai ficar na frente da minha imagem. Então eu crio uma animação. Eu vou colocar o meu texto aqui em cima. Eu vou diminuir ele bastante. Está praticamente invisível. Eu vou inserir uma animação. Então a animação que eu vou colocar é área de zoom. Estão vendo? Essa área aqui. Então eu vou clicar aqui. E eu vou escolher a área que vai ser dado o zoom. Eu centralizo no meu slide. Eu quero que dê um zoom aqui. Com aquele slide no meio. Vejam que aqui ele vai aparecer logo aqui. Então ele vai sair do 4, que é esse geral, para o 5. Que é essa animação aqui. Depois ela volta para o 6, que é voltar para o arquivo pai. Então se eu apertar a seta à direita, ele vai me jogar lá dentro. Então o que vai acontecer? Eu vou falar com o meu aluno o modo de produção primitivo. E aí eu vou mostrar como na imagem. É o modo inicial. Explica um pouco do assunto e eu avanço. Avanço para uma parte onde eu vou ter um pouco de texto. Agora vamos adiantar de novo. Como eu coloquei aqui, eu posso alterar esse plano de fundo. Aqui ele está todo branco. Mas eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar. Diminuir a opacidade, deixando ele um tanto quanto menos opaco. Eu posso vir aqui no personalizado e mudar a cor. Para colocar em cores diferentes. Posso botar preto. Posso botar um roxo. Posso botar vermelho. Como eu quiser verde. Eu vou deixar o branco. E eu vou reduzir um pouco a opacidade. Eu posso mudar a escrita. Eu gosto dessa aqui. Eu diminuo um pouco aqui a letra. Eu trago ela de volta. Vocês percebem que ficou um pouco ruim de ler por causa da opacidade. Então eu vou trazer de volta o branco. Para ele o máximo possível. Vou selecionar todo o texto aqui. Essa fonte não permite que eu mexa no negrito. Mas eu quero deixar ela alinhada. Então ficou legal. Vamos mudar aqui. Pronto. Assim ficou legal. Então esse é o slide que vai aparecer. Certo? Vamos para o próximo agora. Então pessoal. O vídeo ficou bem longo. São muitas informações. E por isso eu dividi ele em duas partes. A primeira parte é essa que vocês acabaram de ver. E a segunda parte então eu vou deixar aqui no card. Aqui em cima. E também na descrição. Certo? Só vocês acessarem ali. E continuarem a assistir. Valeu. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.